Segundo ano seguido? Porque ele já era o treinador no ano passado, né? Sim, sim. É o terceiro ano até. É o terceiro ano? Acho que não, acho que é o segundo. Ah, não, ele começa no fim de 2021, preparando para 2022. Hoje, reserveira, no melhor dos sentidos, tá, gente? Na conotação mais tranquila do mundo, contra o Bangu, natural, né? Só ali uma... E reserva, reserva mesmo, né? E um retorno importante, o Rodrigo Caio, infelizmente lidando há algum tempo com problemas físicos, médicos, sérios. A gente sempre torce para que ele possa jogar, que além de ser um jogador de grande qualidade, é um cara muito bacana também. Matheus Cunha, Wesley, Rodrigo Caio, Cleiton e Marcos Paulo, Igor Jesus, Everton e Lohan, 16 anos, saindo da copinha direto aí para hoje o time titular que enfrenta o Bangu, Tiaguinho, Matheusão e Werton. É Werton que se fala mesmo, né? Não é Werton, não, né? Ali um time muito jovem e, como disse a Nath, com algumas reservas, duas reservas. Nem o treinador será o Vítor Pereira. Mário Jorge estará no banco de reservas. É, o Flamengo pega o jogo mais complicado até aqui, porque o Bangu não perdeu ainda, tem sete pontos. Dos clubes pequenos, é o que tem a melhor campanha, o Felipe faz um bom trabalho. E com desempenho linear, né? Longivo, sim. E o Felipe gosta que o time jogue, né? É, o Bangu é um time que, em alguns momentos, propõe, que joga em cima, no campo do adversário. Um adversário muito interessante para esse nível de enfrentamento de começo de temporada. E o Flamengo, com o time reserva, que venceu o Aldax na primeira rodada, mas vai precisar jogar mais. Tem um adversário mais qualificado pela frente. Mas, ainda assim, falta do Rodrigo Caio, algo positivo para se observar. O Cleiton é um zagueiro muito interessante, que joga pelo lado esquerdo. Por mais que a concorrência seja alta... É, muito alta, né? Já é bom de se observar para ter no grupo. Mas é bom você ter uma perspectiva, né? Exato. E é um jogador jovem, que segunda temporada já participando do elenco principal e dando retorno. O Lohan, que há uma grande expectativa na base, pelo fato de ser um jogador que queimou etapas. O Lohan era do sub-16 e já foi para o time sub-20 para disputar a Copa São Paulo. Já aparece agora, integrando a equipe principal, mesmo que alternativa. Um jogador de muito potencial, como o Flamengo tem revelado. Igor Jesus vai jogar hoje. Não pode contar com o Vitor Hugo, que está machucado, mas estaria certamente nesse time. O Matheus França, que para mim já deu o salto. O Matheus França, para mim, é time principal, é jogador para estar na relação dos que vão para o Mundial. Um jogador muito talentoso, que amadureceu muito. Então, o Flamengo tem formado, de fato, grandes talentos no Ninho do Urubu. E aproveitado esses momentos para utilizar, observar, muito menos pelo resultado e mais pelo desempenho. O Vitor Pereira tem valorizado algo nessa equipe alternativa, que é a personalidade. De querer jogar, de não se intimidar por ser o time principal. E isso facilita muito o trabalho de transição. Quando o jogador chega no time principal e não sente o peso da camisa, consegue jogar com a mesma naturalidade que jogava na base. É diferente, de fato, mas o Flamengo tem preparado seus jogadores e expectativa hoje para ver o Lohan. Jogando como titular, com essa grande expectativa. É claro que não é, o cara vai arrebentar com o jogo, vai fazer dois, três gols, mas sim para observar e ver quando se pode apressar dessa transição dele para o time principal. E para mim, a decisão é correta do Flamengo fazer isso, considerando jogar com o time todo, com jovens, pensando. Eu acho que a gente supervaloriza a Supercopa, mas assim, o contexto é esse. É o primeiro título da temporada, gente. Mas o contexto é esse, ainda mais sendo o Flamengo e Palmeiras. Então, eu acho que é por isso. É como... Eu acho que é por isso. No ano passado, a Supercopa não foi tão valorizada. Sim. Né? Mas agora... Você tinha ali o Atlético Paranaense envolvido? Não, foi o Atlético e o Flamengo. E o Flamengo. Teve muita rivalidade. Mas não se compara. Sim. É. Hoje, a rivalidade histórica talvez seja a maior entre Galo e Flamengo. A rivalidade atual é Flamengo e Palmeiras. É como se fosse nas devidas proporções, obviamente, Liverpool e Manchester City na Inglaterra. É os times que falam. Quem que é o maior daqui? Não, eu falei besteira. Atlético Mineiro e Flamengo é proporcional, mesmo nos últimos tempos, Palmeiras e Flamengo dividirem a maior parte dos títulos, das conquistas. Por conta ali do início dos anos 80, Flamengo e Atlético é tão pegado quanto... ou mais até do que Palmeiras e Flamengo. Mas eu concordo com você. A gente supervaloriza um pouco e mais a Supercopa. Uma coisa é valorizar o espetáculo. Pô, vamos botar numa nega rincha. Mas perder a crise. Pois é. Mas depender de como perder a crise. Ah, não. Lógico. Depender de como for o contexto do jogo, a crise não pode, Nath. É servir de parâmetro para o restante da temporada. Exatamente. Ganhou a Supercopa o treinador. Fernando Lázaro, por exemplo, está começando agora. Ganhou uma Supercopa, já é o título que o cara se abraça e é a garantia. Não é. O Turco Mohamed vence a Supercopa. Foi legal para dar uma confiança para o time, para mostrar que estava num caminho legal. Mas quando termina o ano, é uma temporada frustrante do Atlético. O Flamengo acaba vencendo a Copa do Brasil e Libertadores. O contrário também, quando o Flamengo vence o Palmeiras na Supercopa de 2021, pô, bacana, mas na final da Libertadores, o título que valia, que é lembrado, quem levou a melhor foi o Palmeiras. Então é preciso tomar cuidado para não supervalorizar o resultado. O jogo, pô, vamos promover, tem rivalidade. É um enfrentamento para esse estágio da temporada interessante, porque você consegue medir muito melhor do que o nível dos estaduais, mas não se pode dar uma importância para o que aconteça além do desempenho. Se o desempenho, pô, o Flamengo não jogar nada contra o Palmeiras e tem o Mundial batendo na porta, vai preocupar de fato. E para mim, honestamente, esse título tinha que ser disputado no final da temporada. Não no começo da outra temporada. Eu acho tão legal abrindo a temporada. Eu acho até que deveria ser o primeiro jogo da temporada, antes do primeiro jogo dos estaduais. Assim, para abrir a temporada mesmo. Mas aí você tem a questão do preparo para a temporada. Ah, mas eu acho assim, a importância é segundo plano mesmo. Eu acho que é segundo plano. É mais um evento em si. É mais um evento, como acontece na Europa. Mas apesar de... Desculpa, Bruno. Só para completar, apesar de não achar que a Supercopa deveria ser tão valorizada, nesse contexto, o impacto do jogo contra o Bangu não vai alterar as pretensões do Flamengo e do Carioca. E o Flamengo criou uma gordura no Campeonato Carioca. Exato. Então, sabendo tudo isso... Eu não sei se o Palmeiras vai fazer a mesma coisa. Você vai poupar os 11 porque... É diferente a situação hoje. A coisa é mais equiparada. O adversário é mais forte, né? O Ituano. O Palmeiras enfrenta o Ituano amanhã em Itu. Não sei se o Abel vai poupar os 11 jogadores. Embora até a distância para o jogo de sábado seja menor. Um dia a menos de descanso. A gente sabe que, mesmo tratando-se de início de temporada, um dia, 24 horas, um dia faz alguma diferença. Não sei. Eu acho que não vai jogar todo mundo, mas não sei se vão ser, como o Flamengo hoje contra o Bangu, os 11 reservas. Mesmo que não precise valorizar mais a Supercopa. Vamos botar uma pimentinha. Eu gosto de tempero. Eu gosto de tempero. É, um temperozinho. Relembrando o que disse primeiro o Cebolinha sobre o rival Palmeiras. Já também para dar uma alimentada nessa rivalidade. E como rebateu o Gabriel Menino. Vou ter que levantar de novo aqui, né? É, faz parte. Seguir. Fique à vontade. Vamos lá. Perderam dois grandes jogadores, Danilo e Scarpa, que fazem muita diferença, principalmente nessa temporada passada. Foram dois jogadores muito importantes. A gente espera que, até lá, eles não contratem ninguém. Fique tranquilo, Cebolinha. Até sábado não chega ninguém. O Gabriel Menino rebateu. Lá fora não conseguimos controlar o que falam, o que pensam. Deixa eles falarem. E estamos vindo anos e anos com o mesmo time, chegando em finais. Perdemos, ganhamos, mas é o mesmo time. Saíram dois atletas apenas. O Flamengo perdeu para o Palmeiras a decisão mais importante, envolvendo os dois times aí nos últimos tempos, ou em todos os tempos, que foi a final da Copa Libertadores retrasada. Mas a defesa rubro-negra é que, em 90 minutos, jogando ali o tempo normal de um jogo, o Palmeiras do Abel jamais superou o Flamengo. No resultado final, o que conta é quem está com a taça na sua prateleira. A última Supercopa entre os dois foi vencida pelo Flamengo nos penais. E o Palmeiras jogou muito bem esse jogo. Ficou bem mesmo. Então, Danilo jogou uma enormidade. Demais, demais. E isso tem de ser... Então, galera, esse foi o vídeo aí, né? Se você gostou, por favor, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sino. Deixamos aqui os créditos para a ESPN, né? O link do canal oficial deles estará na descrição. E é isso, né? Se você concorda com a opinião dos comentaristas, pode deixar também o seu comentário, a sua interação, a sua opinião. Pode dizer aí o que você imagina para a partida de hoje. O Flamengo enfrenta o Bangu, fora de casa, com os garotos, com os meninos, né? Os jovens. E com certeza vai ser um jogo difícil, mas também é bom para testar, né? Que nível estão esses jogadores do Flamengo, né? Muitos já são observados, já, lá de fora, por clubes europeus, como o Real Madrid, né? O caso é do Lohan, né? Que é um menino que joga muita bola, é um craque. Com certeza, se ele evoluir bem, ele pode sair do Flamengo aí com uma proposta por um dinheiro realmente milionário, né? Como foi o caso do Henrique também. Então, o Flamengo tem um time bom. Tem a volta do Rodrigo Caio, que é muito boa também. Certamente, ele vai ser o titular. Então, deixa nos comentários aí o palpite de vocês para essa partida. Vai ser um jogo difícil, viu, gente? Não vai ser fácil, não. Então, pode ser que o Flamengo empate. Pode ser que o Flamengo vença por 1x0, como foi contra o Aldax. Pode ser que o Flamengo até perca esse jogo, porque não vai ser fácil. Mas, com certeza, a intenção é que o Flamengo tenha um resultado positivo. Então, deixa nos comentários aí a opinião de vocês, o palpite de vocês para essa partida. E logo mais estaremos trazendo aqui mais novidades, mais atualizações sobre o Flamengo que no sábado enfrenta o Palmeiras pela Supercopa do Brasil.